Música Olá marinheiros e entusiastas do Titanic Sejam muito bem vindos para mais um episódio de nossa série sobre o RMS Queen Mary aqui na SHBT Como vocês puderam ver no nosso último episódio nós falamos sobre a segunda guerra mundial e a atuação do Queen Mary durante este período E no vídeo de hoje o nosso tema será sobre os últimos anos de viagens em tempos de paz do Queen Mary Mas antes de começarmos toda a nossa explicação, se inscreva aqui no canal, se torne um marinheiro e fique antenado no nosso conteúdo náutico publicado regularmente aqui na Sociedade Histórica Então roda a vinheta e vamos começar o nosso sexto episódio de nossa série do Queen Mary aqui na SHBT Música Após o término da segunda guerra mundial, o Queen Mary e o seu irmão o Queen Elizabeth foram reformados e recondicionados para enfim recomeçar suas carreiras como transatlânticos em tempos de paz Os anos de 1950 certamente foram o período mais feliz para os Queens no pós-guerra Como dito anteriormente no episódio 4 de nossa série, de 1938 a 1952, o Queen Mary ostentou orgulhosamente a Flâmula Azul do Atlântico O prêmio simbólico conferido ao transatlântico mais veloz a cruzar o Atlântico Norte Tal fator ajudou e muito o navio a continuar a ganhar popularidade da NAC da Sociedade Britânica e Norte-Americana Em especial das celebridades dos anos 40 e 50 As acomodações de primeira classe do Queen Mary eram constantemente ocupadas por nomes como John Kennedy Walt Disney Fred Astaire Elizabeth Taylor Carmen Miranda Jerry Lewis Parecia que os negócios para o Queen Mary e a Kuner Line se prolongariam com enorme sucesso até o final do século XX No entanto, a situação estava prestes a mudar 1958 foi um ano muito importante para o Queen Mary Por quê? Foi neste ano que, pela primeira vez na história da humanidade Mais pessoas atravessaram o oceano Atlântico por via aérea do que por mar Finalmente a era do avião a jato havia chegado A contagem regressiva para o fim da era dourada dos transatlânticos havia oficialmente começado A Kuner Line ainda tentou realizar o seu melhor para fazer o Queen Mary navegar com lucro Para ajudar a reduzir os custos de navegação e outras despesas que a empresa tinha que ter com o navio A revisão de verão do navio anualmente realizada em Southampton foi permanentemente cancelada O que também contribuiu para o cancelamento dessas revisões foi o fato de o Queen Mary ter perdido a flâmula azul para o SS United States em 1952 E portanto, a limpeza do seu casco para conferir melhor velocidade ao transatlântico em mar aberto não era mais necessária As viagens a voro do Queen Mary nessa época, elas eram bem solitárias, especialmente no inverno Em uma certa viagem, em novembro de 1961, o navio transportou somente 470 passageiros Menos de um quarto da sua capacidade Simplesmente nessa viagem, a tripulação da embarcação ultrapassou o número de passageiros em dois para um Isso é um absurdo, praticamente tinha um monte de tripulação para servir cada passageiro Ou seja, era uma mordomia para quem viajava nessa época A cada ano a situação só piorava Em 1964, 4 milhões de pessoas atravessaram o Atlântico pelo ar Sendo que a Cunard Line carregava apenas 650 mil a bordo de todos os navios da sua frota Fora o Queen Mary e o Queen Elizabeth Algo precisava ser feito rapidamente para fazer o Queen Mary ganhar dinheiro E uma possível solução foi encontrada Em fevereiro de 1963, pela primeira vez em tempos de paz, o Queen Mary deixou de fazer suas tradicionais travessias transatlânticas E realizou o seu primeiro cruzeiro Cruzeiros para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, na Espanha E na Sal, nas Bahamas, na região do Caribe Tornaram-se muito mais frequentes Mas como expliquei anteriormente no episódio 5 da nossa série A falta de um sistema de ar-condicionado no navio Novamente fazia com que os passageiros passassem mal com o calor Isso daí era um problema praticamente irremediável no navio, né? Em seus últimos anos no mar, a exemplo O Queen Elizabeth chegou a ser equipado com ar-condicionado Porém, com as dificuldades financeiras que a Cunard Line se encontrava nessa época Tal sistema, infelizmente, não chegou a ser instalado a bordo do Queen Mary Além de tudo isso, que era um bairro de um problemão O Queen Mary era considerado um navio grande demais para atuar como um cruzeiro Por conta de seu enorme tamanho, ele simplesmente não podia atracar E não conseguia atracar nos pias da maioria dos portos em que visitava E o mais importante, não poderia atravessar o famoso canal do Panamá Que ligava o Oceano Atlântico ou o Oceano Pacífico Então ele tinha que fazer uma rota muito maior se ele quisesse chegar no Oceano Pacífico Para piorar mais ainda a situação O Queen Mary estava gastando muito combustível Ele era bem beberrão Queimando um galão de diesel a cada, acredite se quiser Quatro metros percorridos em mar aberto O bicho bebia muito combustível O que que sabe hoje? Pinha Beber pinha Em contrapartida, o já aposentado Queen Elizabeth II, também da Cunard Line Gastava cerca de 250 toneladas por dia quando ainda navegava Em 1966, uma greve de marinheiros britânicos custou a Cunard milhões de libras em receita perdida E o Queen Mary passou a causar um prejuízo de 8 mil libras por dia O equivalente atualmente a incríveis meio milhão de reais Em sua última tentativa desesperada de atrair mais passageiros O navio passou a fazer paradas em Culp A antiga cidade de Queenstown, na Irlanda Mas isso não fez muita diferença naquela época Em 1967, o Queen Mary chegou ao fim da linha Tanto ele quanto o Queen Elizabeth foram retirados de serviço E rapidamente colocados à venda Muitos especulavam que o lendário transatlântico seria vendido para a sucata O que seria terrível, dado a sua importância histórica naquela época Entretanto, no dia 8 de maio de 1967 Após a abertura de cartas seladas de lances para a compra da embarcação Surpreendentemente, a Cunard anunciou que o Queen Mary havia sido comprado por 3 milhões e 450 mil dólares Para a cidade de Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos Onde ela seria usada como uma atração turística, hotel e museu náutico A cidade de Nova York também havia feito uma oferta pelo navio Mas os californianos acabaram levando a melhor por apenas 50 mil dólares a mais Com relação ao valor oferecido pelos novaiorquinos Antes da sua entrega definitiva para os seus novos donos em Long Beach O Queen Mary partiu dos piers da Cunard em Nova York pela última vez No dia 22 de setembro de 1967 Esta foi a sua milésima primeira travessia transatlântica 31 anos antes, Nova York havia acolhido o Queen Mary com muita festa e fervor Por ocasião da sua viagem inaugural Agora, a festa seria para dar adeus ao enorme navio que, ao longo de três décadas Havia se tornado uma marca registrada do porto e da cidade Esta viagem também serviu como anúncio da aposentadoria do capitão John Treasure Jones Que depois de uma carreira de 47 anos comandando os navios da Cunard Line Encerraria sua vida no mar junto ao Queen Mary O navio acabou seguindo para Southampton Onde depois de uma cuidadosa preparação Partiria em sua derradeira viagem rumo a Long Beach, Califórnia E é isso aí pessoal, chegamos ao fim do nosso sexto episódio de nossa série sobre o Queen Mary Ele finalmente vai encerrar a sua carreira E no próximo episódio nós trataremos da sua última viagem A sua viagem de entrega rumo a Long Beach, na Califórnia Como ela ocorreu, por quais portos o navio navegou E finalmente mostrando como o navio passa os dias atuais Na cidade californiana de Long Beach, nos Estados Unidos Mais uma vez eu peço aqui pessoal Se você ainda não é um marinheiro e gostaria de ficar antenado no conteúdo náutico Que publicamos aqui na SHBT Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, a sua curtida É muito importante para a continuidade do nosso trabalho Eu encontro vocês para o nosso último episódio Finalmente vamos encerrar a nossa série sobre o Queen Mary E eu vejo vocês mais pra frente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau